Meu amor, eu sou perfeito Não gosta de romântico, ela quer malvadão Pode ser perfeito, mas ela não gosta não Meu amor, eu sou perfeito Belo não é perfeito e acabou se dando mal Quica pro personal, senta pro personal O Põe da Seresta Não gosta de romântico, ela quer malvadão Não gosta de romântico, ela quer malvadão Pode ser perfeito, mas ela não gosta não Pode ser perfeito, mas ela não gosta não Meu amor, eu sou perfeito Belo não é perfeito e acabou se dando mal Quica pro personal, senta pro personal Quica pro personal Senta, senta pro personal Quica pro personal Vai Quica pro personal Senta, senta pro personal Senta, senta pro personal Quica pro personal Senta, senta pro personal Quica pro personal Senta, senta pro personal Quica pro personal